Batalha do sangue, o que vocês querem ver? Sangue! A onda cultural, a batalha do sangue, o que vocês querem ver? Sangue! Salve, salve seu Gonçalo, licença pra chegar na terra de vocês, Marinho DF, Visão do Bess, gratidão total, na humildade. Yeah, yeah, yeah. Aquele bagulho que a gente tem, é esse mesmo. Já tá valendo isso? Yeah, 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 yeah. Licença pra chegar, cê tá ligado, negue Todd, mas eu já vou falar na tua quebrada, sem se fode. Já vou chegando aqui na pinta, na moral, cê vem fumando um aqui na roda, então é mal. Bagulho é doido, eu chego improvisando, você rimando, é pior do que a MC Chos cantando. Então se liga na parada, aí amigo, eu vou chegando, mandando um aqui na armada. Tu gastou o meu parceiro, nego drama, nem me importa. A tua rima até foi boa, aí com isso eu concordo. Que Chos cantando, tá mal pra caralho. Mas é pior do que o Chos cantando, nem dá trabalho. Tu é de Brasília, eu falo no improvisado. Terra de político safado. Hoje minha rima é a Operação Lava Jato. Seu cuzão ficou ferrado. Operação Lava Jato, eu vou falar pra tu. O pai dos viado hoje vai lavar teu cu. Então vou te falando, então fica sussurro. TF, cê respeita que o bagulho não é bang-ru. É Brasília, você tem que boteira. O Lula é o putado e o Carlinhos Cachoeira. Se liga na parada, eu chego na levada. Meu parceiro tá ligado, eu mando aqui na improvisada. Isso aqui é o Marinho, rapá, rimando nesse microfone. Quer tirar onda? Estilo MC Smith, cheio de fome. Qual foi, rapá? Tu presta atenção na sessão. Acabou o beat, nós te rimando, nós chega, patrão. Ai! 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 Eu tô cheio de fome, meu irmão. Olha só, meu irmão, eu tô cheio de fome. Agora eu que provo que tu não é sujeito homem. É o que o senhor madrinho, tu que pede a linha, que adianta ter tanquia, torna ela pequenininha. Falou de cachoeira, porra fica louca. Falou de cachoeira de rola na tua boca. Eu vou chegando pra explicar. Aqui na fita cê não vai conseguir explicar. Explicar. Então se liga, meu irmão, no teu sotaque eu vou gastar. Então se liga, eu rimo na moral. Tô gata pro sítio do terminal, o real. E até gastar, a rima te abusa. Agora tem mais desconto que o neguinho da C.A. que usa e abusa. Tua rima é uma confusa. Tua rima é uma muito mentirosa, igual as fotos da Medusa. Olha o flow do cara. 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 É o nosso coefante. Parece o cara do jornal da SBT falando boa noite. Olha só, eu vou te gastar. Se liga nesse papo, mano, agora eu vim pra te quebrar. Vai quebrar não, na porra tua avó. A noite quatro hoje não tá boa. E eu respondo na moral, tua mãe vai cheirar pouco o meu pau. Nada a ver. Eu tô se ligando por OCD. Eu tô na picadilha. Marileia falou, faz o treco de Brasília. Faz o treco de Brasília porque aquilo não tem. Não adianta tentar rimar que aquilo não manda bem. Moleque, eu não mando pedraxia. Meu dispassado tá aqui, mas o teu não tá em dia. Barulho para quem gostou mais da rima dentro desse Nego Drame Todd. Barulho para quem preferiu a rima e o freestyle de Nãe Maranhão. Barulho para Nãe Maranhão. Barulho Nego Drame Todd. Barulho Nego Drame Todd. Moleque, tu é seu respeito cara, aqui é Lado Amuzio. Moleque, felizmente tu cresceu. Não, para de calhar. Eu sou de cavela. Esse é o Nancy, não é esse enverrela. Eu vou te gostar. Tu vai ficar peado, bateu de frente comigo. Agora tira em fundo. Abateu de velho, mas cê sabe que aqui cê tá faltindo. Para vir a cinderela, só faltou o vestido. Cê tá ligada que na rima não anima. Cabelo igual o céu, tem no cu e caga em cima. Barulho Nego, se liga no meu papo. Tu é feio pra caralho e eu chego e me destaco. Tu é paraíba, manda eu não proceder. Tirou o chapéu, parece limia lá do SBT. Como é que tu fala merda? Minha vez, minha vez. Ele remou, minha vez. Como é que tu fala merda que nessa poa, você não é cinderela que você ouviu a infância toda? Aí. Você não tá ligado, não brinda com champanhe? Mas aí, maior saudade da tua mãe. O cara é caralho, tá imitativo a bola. Tá ligado, mano? Eu não te dou bola, eu não te dou bola. Olha só, careca é igual a nossa da copa. Ó, quer falar da careca? Não me encaixo, ajoelho e dá um beijo na careca aqui debaixo. Tinha da puta, pega no instante. Enrolaram o Liminha na fita isolante. Mas o L12, deixa eu te explicar tu é feito. Ah, caralho, eu chego aqui pra similar. Aí, meu parceiro, não soa em sigilo. Tá mistura de calango com marquita. Bati no marquita. Vocês pediram o terceiro round e vocês julgam. Eu quero barulho para quem gostou mais da rima do MC, Naim Marinho. Então, faz barulho que eu prefiro a Rio e o pro style de Nego Dramitode. Nego Dramitode. Naim Marinho. Mão pro alto para Naim Marinho, por favor. Só mão pro alto, só mão pro alto, só mão pro alto. Naim Marinho, quase ficados para a próxima fase. E aí Mão pro alto para Naim Marinho. E aí E aí E aí E aí Mão pro alto para Naim Marinho. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto